Pessoal, hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo fazendo tetei pra minha bebê Reboone Na verdade, ainda não sei o nome dela, porque ela vai chegar Só que vai dar um montão, porque eu comprei ela ontem E também eu vou gravar o vídeo do meu material escolar Só que outro vídeo, porque estou esperando a minha avó mandar o estúdio Porque ela sabe fazer, mas depois que ela fica comprando Só que ela mora em Jat Cabal e eu aqui em Guarigana Então vai demorar muito pra ir na casa dela pegar Então, vamos lá Você vai precisar de uma mamadeira, pode ser de qualquer tamanho Uma colher pequenininha Farinha de trigo, mas não precisa, pode ser mais zanato É, shampoo, não precisa também, porque aí fica mais realista com o shampoo E água Tá, não tá, não precisa de água Então vamos lá, que melhor coisa E, vou pegar o somente aqui Tipo liksom Poder beber Aí, eu vou pegar o shower Pronto Assim, vou pegar o Marina Tá, então agora, você vai colocar a água Agora eu vou colocar água em lugar para ser realista. Gente, as pessoas, se puder para vocês verem, eu vou colocar água em lugar para ser realista. Fiquei no 2. Então agora você pode mexer com a colher. Depois eu não vou mexer. Agora eu pego o shampoo. Eu coloco tanto que você quiser. Eu não colei o pico ainda. Eu pego o shampoo. Eu pego o shampoo. Eu pego o shampoo. E se eu vou mexer com a colher. Você pode mexer com a colher. Eu vou mexer com a colher. Eu vou mexer com a colher. Eu pego o shampoo. Pronto, agora eu pego. Opa, eu estou vazando. Espera aí. Olha. Eu estou enxergando. É que eu ainda não colei o pico. Por isso que eu estou vazando. Mas é assim, olha. Vê se ficou realista. Ficou. Ficou. Ó, ficou meio amado. Ixi. Mas então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero mil likes. Eu já tenho dez likes. Eu estou muito feliz. Mas se vocês se esforçam muito. Eu cago muito os meus vídeos. Então, um beijão.